O jovem Luiz Felipe Senhoratti, de 18 anos, morreu vítima de afogamento no fim da manhã desse domingo em Vila Rica. Luiz prestava serviços em uma fazenda do município quando perdeu o controle da máquina retroescavadeira em que trabalhava. O maquinário acabou caindo dentro de uma represa. Nós fomos acionados pela Polícia Civil de Vila Rica, onde um rapaz com aproximadamente 18 anos teria sofrido um acidente em uma máquina pesada, onde ele veio a cair dentro de uma represa. Fato este que fez com que ele ficasse preso, vindo a se afogar, ceifando sua vida. Como é que foi esse trabalho lá? Houve alguma dificuldade para retirar esse maquinário? Que era uma retroescavadeira, uma máquina pesada. Sim, devido ao peso da máquina, tivemos que usar um aparato de diversas máquinas, tanto com o auxílio da prefeitura como da própria fazenda, para a tentativa de retirá-lo de baixo da máquina. Pela retroescavadeira ser uma máquina fechada, certamente ele não conseguiu sair no momento em que caiu. Acredito que por essas máquinas serem fechadas hoje em dia, terem uma gabina, dificultou a saída dele no momento do acidente. E isso fez com que ele ficasse preso, não conseguindo sair dela. Após a retirada do corpo, a Politec esteve ali também para fazer todo o trabalho de perigo. Sim, na verdade o doutor Luiz Humberto, o delegado de Vila Rica, ele autorizou a retirada do corpo após a chegada da Politec, fazer toda a colheita de materiais para perícia. Obrigado. Obrigado.